Pois é, e a responsabilidade social das ciências médicas vai além dos atendimentos de saúde. Na Fundação Otacílio Gama, é o esporte que transforma a vida de crianças e adolescentes. E hoje vamos relembrar a história de uma campeã. Golpes precisos e muita determinação. Desde 2002, Isabelle Santos treina judô na Fundação Otacílio Gama. A menina cresceu e hoje, aos 16 anos, Isabelle coleciona tantos títulos e medalhas que deixam qualquer um impressionado. Cinco vezes campeã paraibana, ouro nos campeonatos brasileiro e pan-americano de 2009, só para citar alguns. E não para por aí. Sua mais nova conquista foi o bronze no Campeonato Sul-Americano de Judô, que aconteceu no Chile no início deste mês. E nós viemos mais uma vez aqui à casa de Isabelle, visitar toda a família, para saber como foi mais essa experiência que você teve agora com o Campeonato Sul-Americano. Como é que foi essa experiência lá, Isabelle? Foi uma experiência muito boa, apesar de ter sido muito rápido, né? Mas foi muito boa ter essa experiência, porque conheci pessoas de outros países, teve aquela... Foi diferente. Foi diferente. Foi a primeira vez que você saiu do país. Foi a primeira vez. E você, seu Carlos, como é que ficou aí, como é que se sentiu com mais essa conquista de Isabelle? Muito feliz, apesar da dificuldade, né? Mas muito feliz mesmo. E o caminho certo é esse para ela, né? Fazer mais uma medalha para a Paraíba, o Brasil, né? E apesar dos dias que ela ficou fora, três dias foram em São Paulo, né? Mas aí a última vez que a gente conversou com ela foi na terça-feira à noite. A gente se despediu dela naquele dia ali, porque ela sabia que não ia ter mais contato com ela, mas ia ser mais difícil, né? Para ter contato com ela lá fora. Então, durante toda a competição vocês não se falaram? Não, não. E você sentiu falta desse contato, dessa conversa com o apoio deles? Muita falta, porque lá, por mais que eu conhecesse a maioria do pessoal, não é a mesma coisa. Joia! A gente trouxe aqui uma coisinha para mostrar para a Isabelle. Deixa eu ver aqui se ela se lembra. Essa foi a primeira matéria que a gente fez. Eu leio. E essa foi a primeira vez que a gente veio na sua casa, que gravou com você. Foi difícil gravar? Foi. Eu nunca tinha gravado nada. Eu fiquei muito nervosa antes de vocês chegarem. Mas agora até ela está acostumada já com as câmeras. Estou mais acostumada. Não estou tanto, mas estou mais. E planos para o futuro, Isabelle? O que é que você espera do seu futuro? Qual a tua intenção agora com o judô? Eu espero treinar mais, me esforçar mais cada vez que eu vou fazer o possível para me esforçar. E quem sabe as Olimpíadas do Rio? É, se tu quiser. Espero estar lá. Seu plano é esse? Com certeza. Vai chegar lá, com certeza. A gente queria agradecer mais uma vez aqui por ter recebido a gente aqui. Parabenizar pela filha. E parabenizar você, Isabelle, pelo seu esforço, pelo seu talento. Que você continue assim, conseguindo mais e mais vitórias aí pela estrada da sua vida. Parabenizar você, Isabelle.